O livro Pesanka, a arte ucraniana de decorar ovos no Brasil, relata a história de uma tradição milenar trazida ao país por imigrantes no final do século XIX. A obra é fruto de um trabalho de pesquisa que exigiu cuidado, critério e viagens pelo Paraná e pela própria Ucrânia. A noite de autógrafos do jornalista foi no Espaço Cultural BRDE. Legenda Adriana Zanotto